Música Meu nome é Thais, eu estou falando aqui do campo de Kutopalong, em Bangladesh. Eu trabalho como oficial de registro no Acnur. A nossa atividade principal consiste da identificação e documentação das pessoas que moram aqui no campo. É muito importante para saber quem são as pessoas que moram aqui e também para garantir que eles tenham acesso a assistência e serviços básicos como saúde. Também faz parte do nosso trabalho a referência de casos de proteção, como crianças que estão desacompanhadas ou mulheres solteiras que têm também crianças pequenas. Música